Hoje eu vou roubar os diamantes do meu amigo no Minecraft. Apareceu uma mensagem aqui na frente. Atos, eu te ajudo. Deixei um X perto da casa do Naru. Lá tem 12 coisas pra te ajudar a roubar os diamantes do Naru. Assinado Cadres, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Parece que o Cadres vai nos ajudar nessa missão. Primeiro, eu preciso encontrar o X que fica perto da casa do Naru. Aquela casa do Naru. Só que eu não posso ser visto perto da casa dele. Achei, tá ali. Primeira coisa, eu vou ver o que o Cadres deixou pra mim naquele X. Vamos descobrir... Ai, o Naru tá vindo, ele não pode ver o X. Olha o pobre. O que que foi, Naru? Que você tá rindo de mim? Você tá pobre? Será que eu vou ter um monte de diamantes? Nossa, ele tem muitos diamantes. Me dá, me dá um, me dá aqui. Peguei, 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 é meu. Solta, solta, solta. Larga ali isso. Não, não vou largar meus diamantes. Agora eu vou pegar eles por mim. Cospe fora, cospe fora, cospe fora o diamante. Não, 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 corre meu diamante aí. Cospe fora. Aí eu vou pra minha casa guardar os diamantes, porque senão esse tal de atos aí vai querer me roubar. Nossa, o Naru me matou. Espero que ele não tenha pego o meu livro. Vamos voltar lá pra perto do X. Ai, tomara que ele não tenha pego o livro. Tá ali, tá ali. E agora que eu peguei meu livro de volta, e eu acho que o Naru não descobriu o X também, ele deve ter voltado lá pra casa dele. Vamos ver o que que tem aqui embaixo. Um bloco invisível. Tem alguma coisa aqui embaixo. Espera, eu tô descendo. Pra onde que essa escada me leva? Tá aqui. Os 12 jeitos de roubar os diamantes do Naru. Obrigado, cadras. E vamos ver o primeiro jeito, que é um jetpack. Jetpack criativo, infinito. Isso aqui é um jetpack com combustível infinito. Mas como que eu vou usar isso pra roubar o Naru? Vamos primeiro subir. E agora que eu saí aqui, deixa eu ligar esse jetpack. Como é que liga ele? Liguei. Pronto, tô voando. Vamos voar até o telhado da casa do Naru. Ele não pode me ver aqui. Pra ele não me ver, eu tenho que usar um comando pra tirar o meu nome. É assim. Coloca o meu nome nesse time e esconde o nome. Boa. E agora eu tô em cima do telhado da casa do Naru. Ó, galera, eu guardei meus diamantes aqui nesse baúzinho. Aqui, ó, vem aqui dentro meus baús, meus diamantezinhos. Agora ninguém nunca vai poder pegar, porque ninguém nunca vai entrar na minha casa. Eu escutei isso. Eu escutei ele. Disse que eu guardou os diamantes no baú dentro da casa dele. E agora ele tá saindo. Ó, villager. Tu tem que me pagar o que deve. Paga o aluguel. Ele tá indo pra fila cobrar o aluguel. Agora eu vou usar esse jetpack pra entrar pela chaminé da casa dele, igual o Papai Noel. Vamos descer aqui, descendo. Só não posso cair no fogo. Boa. Agora desliga o jetpack e tô dentro. Tô dentro da casa do Naru. Ih, guarda um baú aqui na frente. Tem 64 diamantes. Só que agora eu preciso escapar da casa do Naru antes que ele volte. Nossa, ele tá voltando. Ele tá voltando. Liga o jetpack e vamos sair aqui pela chaminé. Sai. Ah, que estranho. Eu podia jurar que eu vi alguma sombra preta passando aqui. Ah, deve ser impressão minha. Ah, o villager safado só pagou um pão só de aluguel. Ah, deixa eu pegar meus diamantes e... Não. Não. Cadê meus diamantes? Nossa, eu consegui sair bem na hora. Agora vamos embora. Vamos embora com esse jetpack. Que eu consegui roubar o primeiro pack de diamantes do Naru. Consegui roubar os diamantes do Naru. Mas eu sei que ele esconde muito mais. O problema é que a cada diamante que eu roubo, o Naru protege mais os diamantes dele. E a cada minuto fica mais difícil de roubar os diamantes do Naru. Ai, mas o Naru tá vindo. O Naru tá vindo. Eu preciso tirar esse jetpack pra ele não ver o que ele quer. O que o Naru quer. Oi, Naru. Você viu alguém por aqui recentemente? Eu vi um villager. Eu vi você. É, então, deixa eu te explicar. É que eu fui ali cobrar o aluguel daquele mesmo villager ali. E quando eu voltei tinham roubado os meus diamantes. Você não viu um ladrão passando por aí, não? Bem feito que roubaram todos os diamantes. Você fica rindo de mim que eu não tenho diamantes. Não é porque eu rio de você que eu quero ter que me roubar, né? Ah, não quero nem saber. Tomara que te roubem mais. Ah, eu que te odeio mesmo. Não era pra ter te perguntado nada. Agora eu vou seguir. Eu vou seguir o Naru e vou ver o que ele vai fazer. Aquele ato irritante. Vai ver só. Ele vai ver só. Ele tá dizendo que não sabe de lado. Não quer que me roubem. Vamos ver se vão me roubar se eu tiver um golem protegendo a minha casa. Ah, o Naru pegou um golem. Ele vai colocar um golem dentro da casa dele pra proteger o baú. Isso é um problema. Porque o golem consegue me matar em dois golpes. Eu vou ver qual é o segundo jeito de roubar os diamantes do Naru. Vamos ver se o Cadras me ajuda a tirar esse golem de lá. Beleza. Agora que eu tenho esse golem ali atrás. Eu finalmente posso deixar os meus diamantes nesse baú aqui que vai estar muito seguro. Já vou até deixar dois packs. Vou voltar pra dentro do X. E uma das coisas que o Cadras me deixou nessa base segura dele foi um baú pra eu guardar todos os diamantes que eu roubar do Naru. E agora vamos ver qual é o segundo jeito. É funis. Funis, eu já sei o que eu posso fazer com isso. Eu vou colocar embaixo do baú do Naru. E esses funis vão levar até o meu baú de diamantes. E agora eu vou colocar meu jetpack de volta e ligar ele. Vamos pro telhado da casa do Naru. Vai, fica aqui na chaminé. Ele não pode me ver. Ô golem, agora eu vou ficar aqui junto com você golem protegendo todos os meus diamantes. Ele que pensa que vai proteger os diamantes dele. Eu vou descer por aqui, por esse pilar, sem ele me ver. Boa, ai, tenho que desligar esse jetpack que ele faz muita fumaça. E agora vamos usar uma pá que eu tenho no meu inventário pra cavar aqui por baixo da casa dele. Vamos primeiro tentar encontrar o chão da casa dele. O chão da casa dele não é de terra, é esse. É o chão de pedra. Vamos quebrar aqui. Achei, achei. Cheguei embaixo do baú dele. E agora vamos puxar um funil. Ah, aqui. Esse funil vai levar até o meu baú. Nesse baú, tudo que o Naru tiver no baú de cima já tá funcionando. Os diamantes estão vindo. Ó, galera, eu consegui essa 5 esmeraldas com o aluguel do villager. Agora eu vou guardar aqui nesse baú. Tá vindo muita coisa. Tá vindo muitos diamantes. Eu vou pegar tudo. Ai, não. Tô ficando com fome. Preciso ir embora pegar mais comida. O Naru tá saindo da casa dele. Eu vou fechar aqui em cima só pra ele não perceber que tem um buraco. Continua, continua pegando os diamantes e vem esmeralda também. E agora eu vou fazer a minha rota de fuga. Vamos sair aqui por cima e fechar. Será que o Naru coloca mais coisas nesse baú? Eu vou ficar aqui atrás esperando. Se ele colocar mais coisas no baú, eu vou lá buscar. Consegui pegar tudo que tava dentro do baú do Naru sem ser atacado pelo golem. A galera, eu voltei e eu consegui bastante comida na vila. Consegui bastante bife. Ué, cadê meus diamantes? Como assim? Pera aí. Meus diamantes não tá aqui e as carnes tão sumindo no baú. O Naru tá mexendo no baú. Será que ele vai guardar diamantes de novo? Eu preciso chegar ali perto e eu não tô escutando o que ele tá falando. Esse baú não tá seguro. Tem alguma coisa de errado aqui. Meus diamantes sumiu. Golem, como é que você não protegeu a casa? Eu te contratei pra ser morto. Ih, ele tá brigando lá embaixo. Eu acho que ele descobriu que os itens tão sumindo. Ele matou o golem. Ele matou o próprio golem. Eu vou descer aqui e vou ver se ele deixou alguma coisa no baú. Ah, ele deixou bifes. Perfeito, eu tava com fome. Mas vamos embora, porque eu acho que essa maneira não vai mais funcionar. Ele descobriu. Vou voltar pro X pra ver qual vai ser o próximo jeito de roubar o Naru. Funis já foi. Vamos até guardar eles que a gente não vai mais usar. E o próximo é o quê? Câmeras de segurança. É uma boa ideia. Porque assim, o Naru tá muito desconfiado e eu não sei o que ele vai fazer. Mas eu vou lá fazer uma observação e vou descobrir. Então primeiro a gente vai aqui em cima da casa do Naru. Ele não tá vendo. Vamos colocar uma câmera bem aqui. Coloca a câmera. Boa. Associei ela no meu monitor. Vamos colocar outra câmera apontando aqui na vila. Ah, eu vou sair de casa. O Naru tá saindo e agora eu vou entrar pela chaminé dele. Vamos aproveitar que ele tá fora pra colocar câmeras dentro da casa dele também. A gente coloca uma aqui e outra aqui. Boa. Agora eu preciso usar essas câmeras pra descobrir onde que ele vai esconder os próximos diamantes dele. Só vamos embora daqui antes que ele volte. Subindo, subindo. Nossa, quase que ele me viu. Vai, vamos subir o máximo e vamos pra lá. E agora que eu já tô bem longe da casa do Naru, eu vou espiar ele nas câmeras. Olha porquinho, é o seguinte porquinho. Eu fiz uma câmera secreta pra guardar meus diamantes, porco. E eu quero que você fique de olho em tudo. Como você é vesgão, dá pra você olhar pra todos os cantos e descobrir se tem alguém me olhando. Ele trocou o golem por um porco. Como se o porco fosse proteger alguma coisa que o Naru tem na cabeça. Mas ele falou de porta secreta. Olha porco, a porta secreta, ela fica bem aqui, porco. Então você tem que ficar olhando bem aí. Mas aqui... Ele abriu! Ele abriu os tijolos! Vocês viram isso, galera? Então é ali dentro que ele vai guardar todos os diamantes. Ah, eu acabei de descobrir onde que tá o esconderijo do Naru. Isso aqui é meu esconderijo secreto dos diamantes. Eu já tenho aqui dois packs. Vou guardar mais um pack aqui. E agora eu não vou mais sair de casa. Porque toda vez que eu saio, dá alguma coisa errada. Eu preciso de um jeito de tirar o Naru de casa. Eu vou tacar fogo nessa vila. Vou tacar fogo na casa do villager. E agora eu vou mandar mensagem. Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Não, 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 não. Minha casa de aluguel, minha casa de aluguel, o villager. Ai, essa não, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar. Não, tá pegando fogo mesmo! O Naru veio pra vila. Agora eu preciso ligar meu jetpack e preciso ser rápido. Preciso ir lá na casa dele. Eu tô aqui na frente. E agora a entrada dele fica nessa parede. Aqui, não, aqui. Boa. Ele tem vários baús cheios de diamante. Nossa, vamos ver esse primeiro. Tem três packs de diamante. Esses outros ainda estão vazios. Ele não colocou nada neles. Ai, eu vou pegar todos esses diamantes e vou embora. Ufa, apaguei o fogo da vila toda. Tá, agora eu tenho que voltar pra minha casa rápido. Eu tenho que sair muito rápido. Tá, eu subi. Eu tô saindo. Ih, o nick dele. Ele tá vindo. Eu só tenho uma saída. Eu preciso ligar o motor do meu jetpack. E sair pela chaminé. Olha que estranho. Essa porta eu jurava que tava fechada. Não, a porta secreta. A porta secreta tá aberta. Eu tinha fechado ela. Não, 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 não. Meus diamantes, meus diamantes, meus diamantes. O baú ficou aberto. Por que que esse baú tá aberto? Por que que esse baú tá aberto? Não! Meus diamantes foram roubados de novo. Ah, não, 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 não. Não é culpa desse porco. Ih, esse porco. Eu sabia que ele não servia pro trabalho. Ah, mas ainda bem que eu tenho outros esconderijos pra guardar meus diamantes. Eu tô vendo tudo na câmera. E ele disse outros esconderijos pra guardar diamantes. Onde será que são esses esconderijos? Eu achei que eu já pego todos os diamantes dele. Agora eu vou lá nos outros esconderijos. Guardar esses diamantes que estão aqui no meu inventário. Ele saiu de casa. Vamos trocar de câmera. Aqui, ele tá indo na direcinha daquela floresta. Ele falou que ia guardar em outros esconderijos diamantes. Eu preciso tentar seguir o Naru. O meu jetpack ainda tá ligado. Eu posso ficar bem alto a uma altura que ele não me enxergue. E agora, cadê ele? Ele tá caminhando ali no meio das árvores. Olha lá ele! Ai, galera, bom. Eu tô aqui já e vou guardar meus diamantes bem aqui. Vocês podem reparar que essa daqui é bem mais segura com alarme e até laser. Então eu vou ficar aqui perto escutando. Porque se o alarme tocar, eu vou aqui. Vim com minha espada de diamante matar o invasor. E ele tem uma base segura no meio da savana. Uma base cheia de lasers. Ah, mas eu não posso chegar perto desses lasers. Porque se eles me identificarem, vai tocar o alarme. E aí vai chamar o Naru na hora. Vamos testar se esse alarme realmente tá funcionando com essa ovelha. Eu vou colocar ela aqui no laser. Ele disparou. Ai, ai, começou. Começou, disparou. Liga o motor e foge. O alarme tocou, o alarme tocou. Alguém deve ter invadido, alguém deve ter invadido. Foi essa ovelha. Sai daqui, ovelha. Vou voltar pro meu X porque eu preciso de uma estratégia. Cadres, me ajude. A sugestão do Cadres são pérolas do End. Genial. Eu vou conseguir usar elas pra me teletransportar. E aí eu vou atravessar os lasers. Ah, galera, o sistema tá funcionando. Eles identificaram quando a ovelha chegou. Agora ninguém mais vai roubar meus diamantes. Vou continuar ali esperando o próximo invasor. O Naru tá saindo. Eu acho que ele foi ver o que tava acontecendo que tava tocando o alarme. Ele ficou ali atrás. Espero que ele não esteja espiando. Vamos descendo, descendo. Aqui, desliguei o motor. Bom, ele nem consegue me ver dali. E agora eu vou pegar essa pérola do End e vou jogar ali dentro. Nós temos que jogar essa pérola do End ali. Foi, deu certo, me teletransportei. E os lasers não pegaram que eu tava aqui. Agora vamos ver o que tem nesses baús mais diamantes. Tá, vamos sair. Vamos usar a pérola do End pra sair de novo. Boa. E agora eu vou embora daqui. Já passou um tempão, já ficou de noite. E eu vou lá ver como é que tá meus diamantes. Porque esse alarme não ativou desde a ovelha. Ah, tá, deixa eu passar aqui pelo laser. Não, não, não. Cadê meus diamantes? Não, não, não. Acho que meu diamante não tá em baú nenhum. Ah, não. Me roubaram de novo. Mas como? Tô descendo na minha base segura e eu percebi o perigo. Eu tô com muitos diamantes no inventário. Eu preciso guardar tudo aqui no nosso baú. E agora eu acho que eu consegui roubar todos. Ah, roubaram meus diamantes. Roubaram meus diamantes. Ele tá aqui perto. Ele tá passando ali em cima. Acho que eu tenho muitos outros diamantes. Vocês ouviram isso? Ele falou que tem mais diamantes. Eu não roubei todos ainda. Então vamos pra quinta sugestão do Cadres. Quer usar um balde de água? O que eu usaria um balde de água? Já sei! Eu vou criar uma fonte dos desejos. Seu desejo é uma ordem. Porque eu acabei de construir uma fonte dos desejos. Vamos colocar uma placa aqui na frente. Realizo qualquer, em letra maiúscula, desejo. Por uma simples quantia de 64 diamantes. Isso aí. Agora eu vou ficar aqui embaixo. Bem aqui no fundo eu construí esse negócio que vai trazer o diamante até aqui embaixo. E agora eu preciso atrair o Naru. Eu vou escrever assim. O que é isso? O Atos tá falando de fonte de desejo que ele tem lobo. Olha, parece um negócio ali na frente. Tá ali mesmo, perto de onde tá os porcos. Deixa eu ver, deixa eu ver isso daqui. O que é isso aqui? Realizo qualquer desejo por 64 diamantes. Olha, é realmente uma fonte de desejos. Ai, sorte que eu tenho 64 diamantes. É, eu vou fazer meu desejo. Eu vou fazer meu desejo. Eu quero que esse ladrão suma do meu mapa. Aí, manda os diamantes. Ele jogou. Estão aqui embaixo os diamantes. Eu só tenho que pegar eles. Eu espero que o Naru não esteja olhando lá em cima agora. Vamos ver, vamos ver. Ele foi um pouco pro lado. Perfeito, vou pegar eles. Agora eu vou voltar aqui pra baixo. E agora eu preciso de um jeito de fazer o Naru sair daí. Fiquei, fonte. Você vai realizar meu desejo. Eu paguei os diamantes necessários. Ele não tá saindo. Eu vou tentar sair pelo outro lado. Ô, fonte, fonte, vai, fonte. Eu paguei os diamantes. Faz meu desejo realizar aí, vai. Vamos aqui pra cima. Deixa eu ver. Tá, o Naru não tá me vendo. Acho que eu consegui. Consegui sair. Eu vou ligar o motor do jetpack e vou sair de fininho. Olha, essa fonte tá me enganando. Essa fonte não tá me enganando. Eu vou pegar meus diamantes de volta. Deixa eu vir aqui embaixo pegar meus diamantes. Olha, cadê meus diamantes? Eu tô vendo um túnel, mas não tô vendo um diamante. Ah, e essa? Não, eu fui tapeado. Levaram meus diamantes embora. Deu certo, conseguimos. Agora o Naru tá voltando pra casa dele. Vamos entrar aqui no X de novo e vamos guardar todos os diamantes dele. Só que ele disse que tem muito mais, muito mais diamantes. E a cada vez ele tá protegendo mais os diamantes dele. Então eu preciso formas de passar a perna nele. E a próxima, a número 6, é uma picareta. Por que uma picareta de diamantes? Vamos ver o que tá escrito nesse livro. Ligue a textura. Mas que textura? O Cadiz me deu a textura. Vamos em opções. Pacotes de recursos. Que picareta? Deseja mesmo carregar essa textura? Sim. Vamos confirmar. Carregou. E a picareta de diamante virou uma picareta de madeira. E a picareta de madeira que eu tinha virou uma picareta de diamante. Agora eu posso vir na bigorna e renomear minha picareta de madeira. Mas eu vou fazer uma nova. Porque eu tenho uma ideia. Eu vou fazer uma troca com o Naru. Vamos fazer na bancada de trabalho uma nova picareta de madeira. E agora essa picareta de madeira, que é uma picareta de diamante, a gente renomeia pra picareta de diamante. Só que na verdade a gente tem uma picareta falsa. Primeiro eu vou precisar virar um villager pra conseguir trocar com o Naru. Olha, já tá de manhã. Eu nem mesmo consigo mais dormir, porque toda hora meus diamantes são roubados. E agora eu vim aqui na vila. Os villagers devem estar... Ah, olha só esse aqui. Ele já tá trabalhando. Vamos ver se tem algum sem profissão que tá dormindo. Pra eu matar ele. Olha aqui a nossa vítima. Ele tá dormindo. Vamos pegar a terra e vamos bloquear essa porta aqui fora. Pra ele não conseguir fugir. Agora eu quebro a cama. E villager, esse é o seu fim. Toma ataque de pá. E deu certo. Eu me transformei no villager. Agora eu vou aproveitar que tá de manhãzinha e vou montar a minha vendinha. A minha vendinha vai ser assim. Vai ter um baú desse lado e um baú desse lado. Eu vou pegar pedras mesmo pra fazer o balcão. E nesse balcão vai tá escrito com uma placa. Vendo picareta de diamante. Só que uma picareta de diamante custa três diamantes pra fazer. Eu vou vender ela por um diamante. Ou seja, quem comprar uma picareta de diamante ganha dois diamantes. Essa é a lógica. Pelo menos a lógica que o Naru vai acreditar. E pra melhorar tudo, eu enchi esses dois baús de picaretas de diamante. Na verdade são picaretas falsas. Tá na hora de cobrar o aluguel do villager. Hora do aluguel, villager. O que é isso aqui? Vendo picareta de diamante por um diamante. É esse baú aqui? Nossa, tem um monte de picareta aqui dentro de diamante. E vale tudo um diamante. Quanto é que sai esse baú inteiro aqui, villager? O Naru tá acreditando. Logo, logo ele vai entender a lógica da coisa. Uma picareta vale três diamantes. Então aqui eu tô pagando um por uma picareta. Nossa, eu tô saindo no lucro. Quantas picaretas tem aqui? Deixa eu ver. Uma, duas, tem nove vezes três. Tem vinte e sete. Ele vai me dar vinte e sete diamantes. Muito bom. Toma, toma, villager. Vinte e sete diamantes. Eu vou levar esse baú pra casa. E agora ele vai levar esse baú cheio de picareta de madeira. Mas eu vou ficar aqui. Vai que ele volta. Porque eu tenho mais um baú ainda cheio de picaretas. Eu vou deixar esse baú bem aqui. E eu quero mais, eu quero mais. Porque eu quero ter todas as picareta de diamante desse mapa. Ele tá voltando, ele vai comprar mais. Eu vou vender esse outro baú pra ele também. E aí, villager, esse baú aqui também tá à venda? Tá, tá à venda. Olha, tem mais vinte e sete aqui. Tá, peraí, eu vou juntar aqui os diamantes e... Toma, villager, vinte e sete. Vou levar esse baú também. Oh, ele me deu mais diamantes. Cinquenta e quatro diamantes. Tá, só vamos embora. Só vamos embora com os diamantes dele. Tá, gente, eu peguei essa porta aqui com senha. Porque eu não quero mais ninguém entrando na minha casa. Nem mesmo um porco. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó. Essa porta aqui com senha. O Naruto tá colocando uma porta diferente na frente da casa dele. Isso dali me parece uma porta com senha. Beleza, gente. Agora a senha é essa aqui. E ninguém vai desconfiar que a senha é essa. Mas do que adianta uma porta segura em uma casa de madeira? Eu posso só chegar lá e quebrar e entrar na casa dele. Inclusive, eu vou fazer isso. Eu vou chegar aqui perto. E, gente, agora eu vou botar o modo de jogo de todo mundo no Aventura. Por enquanto, eu consigo quebrar bloco. E agora, com esse comando aqui, todo mundo tá na Aventura. E a gente não consegue mais quebrar bloco nenhum. Ué, o que tá acontecendo? Eu não consigo nem quebrar o vidro. Eu tô clicando e não acontece nada. Deixa eu sair do morf. Voltei a ser eu. E continua aqui tentando quebrar e não dá nada. Eu tô batendo, eu tô batendo. E não quebra esse bloco. O que o Naruto fez? Isso, galera. Agora sim minha casa tá segura. E agora sim eu posso ir na minha base secreta e guardar tudo lá embaixo. Porque agora ninguém mais pode entrar aqui. O Naruto tá indo lá pra baixo de novo. Eu acho que ele vai guardar os diamantes lá, galera. Eu preciso de um jeito de entrar. Só que aqui ele tem senha. E eu não sei qual é a senha. Tomara que tenha um jeito de quebrar a senha dessa porta. Cadres, me ajuda. Tô descendo aqui. E essa eu já fiz, picareta de madeira. E eu vou pra próxima, que é esse dispositivo aqui. É um dispositivo de hackear. Ele é pra quebrar códigos. Ah, galera, boa. Agora que eu já guardei meus diamantes, eu vou minerar. Ué, por que que as picaretas agora tão parecendo picareta de madeira? Ué, não tô entendendo. Não tem escrito aqui, picareta de diamante. E agora, tô voltando pra casa do Naru e ele tá mesmo saindo. Ele tá com uma picareta na mão. Ah, não. Eu acho que ele vai descobrir. Ah, galera, aqui achei um ferrinho. E é hora de testar essa picareta. Aliás, tô demorando pra quebrar. Que estranho. Uma picareta de diamante já teria quebrado isso daqui. Ah, mas quebra logo, ferrinho. Enquanto o Naru tá lá embaixo minerando e ele foi pra longe da casa dele. Vamos chegar perto dessa porta com senha, que eu não consigo abrir. E eu vou usar esse Cold Breaker nela. Quebrou o código, deu falha. Tente de novo. Ué, não deu certo. Vamos tentar mais uma vez. Deu falha de novo. Ih, vamos tentar mais uma vez. Quebrou, quebrou meu Cold Breaker. Eu tenho que pegar mais. Ai, meu Deus do céu, que demora pra quebrar. Não dropou. O que? Não dropou. Isso é uma picareta de madeira. Não é uma picareta de diamante, nada. Ah, não. Eu fui tapeado por aquele villager. E agora eu vou tentar de novo. Eu tenho outros quebradores de código. Ah, abriu. Abriu, funcionou. Consegui. Consegui abrir a porta. Nossa, ela já se fechou. Eu tenho que ser rápido. O que tem aqui dentro? Aqui tem os baús com as picaretas de madeira. E lá embaixo, ele deixou mais diamantes na base segura. Vai, vamos descer. E vamos aqui nesses baús dele. Vamos pegar tudo pra gente. Aqui, olha quantos diamantes. Vamos subir de novo. E agora eu preciso ir embora da casa dele. Eu tava lembrando agora. Tinha a chaminé. Eu poderia ter entrado pela chaminé. Mas talvez eu possa tentar sair pela chaminé. Ele bloqueou. Ele bloqueou a chaminé. Ah, não. Desce. Eu vou ter que sair pela porta principal mesmo. Não tem jeito. Abri. Consegui abrir com o meu Cold Breaker. Ai, que estranho. Eu acabei de ouvir a porta fechar. Não, pera aí. Calma aí. Eu ouvi fechar mesmo? Não, eu tô com medo. Pera aí. Eu tenho que ir lá embaixo. Ah, não. A porta tá aberta. Será que eu fui roubado de novo? Ah, não. Eu fui roubado de novo. Ai, nem com porta com senha. Uhul. Consegui. Roubei mais diamantes dele. Nossa, galera. Eu não confio mais naquela porta. Eu fiz agora um sistema aqui, ó. Que vai fazer todo mundo que tentar invadir pra pegar meus diamantes correr. Olha só como funciona bem a coisa. Não, eu não morri. Mas tá funcionando. Pelo menos eu tô atirando nos outros. Agora eu vou guardar mais diamantes lá embaixo. O quê? Ele tem mais diamantes mesmo assim? Mesmo depois de eu ter roubado tanto ele? Ele ainda tem mais. De onde é que ele tá tirando tantos diamantes? Ih, ele fez uma coisa pra proteger a casa dele. É uma arma com vários ejetores. Se eu entrar lá, eu vou tomar muito dano. Talvez eu vou morrer. Tá, eu preciso voltar pra minha base e ver o que eu tenho lá pra usar contra esses ejetores. Eu vou ver se o villager tá lá disposto a pagar mais um bocadinho de aluguel. Vamos lá ir nele lá. Eu tô com raiva dele. Ele me trollou com aquela picareta. Vamos ver esse aqui. Esse aqui seria o próximo, mas esse é taser. Vamos ver o que tá escrito no livro. Vire mãe dele. Esse aqui é o próximo. Esse não é agora, mas tem esse um escudo. Um escudo pode servir. Se eu entrar lá com o escudo, eu consigo me defender das flechas. Tá, vamos subir lá de novo. E agora? Eu acho que o Naru não tá mais em casa. Naru, onde é que tá o Naru? Ah, eu tô vendo o que tá lá na vila. Perfeito. Vamos descendo aqui pro Naru não nos ver. Desliga o motor. E eu preciso de um code breaker pra abrir essa porta. Boa. Agora eu vou com o escudo na mão, segurando ele. E pronto. Defendi as flechas. Consegui. Consegui entrar na base do Naru sem levar nenhum dano. E agora vamos abrir isso aqui e descer lá na base secreta dele. Pra pegar mais diamantes. A base nem é tão mais secreta assim. Por que ele fica botando diamantes aqui? Nossa, meu inventário tá cheio. Eu vou deixar umas picaretas de madeira aqui. Ele vai gostar. Deu. E agora vamos embora. Onde que ele tá tirando tantos diamantes assim? Ele deve tá usando o criativo. Não pode usar o criativo. Vai, vamos subindo. Ah, aí o porco. Nossa, que susto que esse porco me deu. Ele tava me olhando. Pra sair eu vou ter que usar o escudo de novo. Porque eu vou pisar nas placas de pressão. Não tem jeito. Então pisa. Boa, defendeu. Agora passa e quebra o código. Boa. Vou escapar daqui. Atos. Oi, Naru. O que você vai fazer aqui? Eu tava procurando o meu porco. Ele sumiu. E tem um porco dentro da sua casa. Não, não, não. Atos, vai embora. Eu tenho que verificar uma coisa na minha casa. Uma coisa na sua casa? Uma coisa, é, eu tenho que verificar uma coisa na minha casa. A porta secreta ficou aberta. Eu acho que ele descobriu. Não, 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 não. Não é possível, gente. Essa porta tá aberta de novo. Alguém invadiu de novo aqui. Minha casa, alguém invadiu de novo. Ah, olha isso. Deixou as picaretas aqui? O quê? Ah, mas a pessoa não viu os diamantes aqui do lado. Ela só tá interessando nesses baús. Acho que vou começar a guardar nos outros. Ah, mas isso aqui foi o villager. Certeza. Ele que me vendeu essas picaretas falsas. Eu vou colocar todos esses diamantes dentro do meu baú. Eu tô ficando muito rico. E agora, eu achei interessante aquele negócio de virar a mãe dele. Aqui tá dizendo pra virar a mãe dele, usar essas jaulas e também esse taser. E agora eu não sou mais Atos. Eu sou a senhora mãe do Naru. E eu vou falar com ele. Primeiro, eu preciso mandar uma mensagem no chat. Minha mãe tá aqui? Ele mandou mãe? Galera, o que eu quero fazer é colocar ele de castigo. Então eu vou escrever. Ué, minha mãe me mandou já ir pra casa, mas eu já tô dentro de casa. Ai, não, minha mãe tá vindo. Eu vou dizer no chat. Abre a porta pra mamãe. Ele abriu. Ô, mãe, que geringonça é essa nas suas costas? Eu esqueci o jetpack, tá? Deixa eu tirar ele. Minha mãe tá com o taser na mão. Ué, a senhora não foi roubada? Eu vou escrever que era tratamento de cabelo que eu tinha na cabeça. E é que o taser... Para de julgar meu taser. Ai, ai. Eu vou dizer pra ele que a partir de agora ele tá de castigo. Então vamos colocar uma jaula aqui. Minha mãe colocou uma jaula. E vou escrever. A partir de agora, você tá de castigo. Deu. E vamos empurrar ele pra cima da jaula. Ai, a jaula funcionou. Mãe, eu fiquei preso. Mãe, eu fiquei preso. Me tira daqui. Nossa, ficou meio bugado porque tinha uns tapetes. Mas também não importa. Eu vou vir aqui embaixo e vou pegar os diamantes dele. Mãe, não entra aí não. Ai, não, não. Por que que pera, Pocuí? Como minha mãe sabia daquele lugar? Tem uma coisa de estranho. Minha mãe não tem queda de cabelo e minha mãe tá segurando um taser. Você me deve diamantes, filho. Eu não devo nada pra minha mãe. Eu sempre pago tudo pra ela. Agora, vamos ver onde que o Naru deixou os diamantes. Aqui, nesse baú do lado. Ele deixou dois packs. Pra cá, tem mais alguma coisa? Não, não. Agora eu vou embora. E agora? Eu vou embora da sua casa, Naru. Você é uma decepção como filho. Eu tô indo embora. Minha mãe, meus diamantes. Ai, tô com uma fechada. Tô com uma fechada. Eu preciso abrir essa porta com senha. Abri. Deu. Vou embora. Como eu me abri a porta e minha mãe nem sabe a senha? Tem uma coisa de estranho. Tem uma coisa de estranho. Eu preciso sair daqui. Descendo, voltei a ser eu, Naru. Como é que ele acredita nisso? Como é que ele acredita que a mãe dele entrou no servidor? É só ele apertar tab. E é só nós dois que tá ali. Ah, não, mãe. É, volta aqui, mãe. Como ela sabia a senha da porta? Ai, essa casa também não é mais segura. Eu já sei o que fazer. Eu tô com esse baú aqui e tenho essa trepidora secreta. Eu vou cavar um buraco. Onde eu vou cavar um buraco? Eu vou cavar aqui mesmo, aqui perto da água. Vou cavar um buraco aqui. Vou botar esse baú lá embaixo. E vou guardar esse diamante aqui. E agora é só botar aqui. Boa. Consegui, Naru. Atos. Oi, Naru. O quê? Cara, tu acredita que minha mãe roubou meus diamantes? Sua mãe nem entrou no servidor? Você tá maluco? Entrou sim. Ela tava aqui. Ela entrou nessa casa aqui, ó. E roubou meus diamantes. Ela tá me prendendo naquela jaula. O que você fez pra sua mãe te prender numa jaula? Eu não fiz nada. Eu acho que aquilo não era minha mãe, Atos. Eu só sei que essa casa não é mais segura. E eu escondi meus diamantes em outro lugar agora. O quê? Você tem mais diamantes? Tenho. Mas, onde é que você tá tirando tantos diamantes? Eu tô minerando, uai. Ele tem mais diamantes, galera. Ai, Naru, eu não quero mais falar com você. Ele tem mais diamantes? Como que ele tem mais diamantes? Eu achei que eu tinha pegado tudo, mas ainda não peguei. E agora, onde é que ele escondeu eles? Já que esses diamantes não estão mais na casa dele. Eu preciso ver qual é a sugestão do Cadres pra roubar os diamantes dele. Vamos descer aqui na minha base secreta. Oh, que raiva. E tem um óculos. A maneira desse é um óculos. Óculos da visão real. O que esse óculos faz? Vamos vestir ele e vamos vestir o jetpack de novo. Agora eu vou sair voando. Como assim visão real? O que seria a visão real? Se eu olhar aqui dentro... Galera, vocês estão vendo isso? Ali onde tinha a porta secreta do Naru, tá aparecendo uma marcação. Então essa visão real é sobre portas secretas. Eu consigo ver todo lugar onde tem uma porta secreta. E ali tem outra. Tem uma porta secreta aqui na grama. Isso aqui é um alçapão disfarçado. Se eu tirar os óculos, não tem nada. Mas se eu clicar aqui, abre a porta que me leva pra um baú. E tá cheio de diamantes. Galera, eu consegui mais diamante. Agora é hora de ir lá e guardar mais aquele baú secreto. E o baú tá bem aqui. Por que que tá aberta essa porta? Ah, não, 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 não. Roubaram meus diamantes de novo. O jeito onze de roubar os diamantes do Naru é TNT. É explodir tudo. E agora eu vou explodir toda aquela casa do Naru. Pra ter certeza que não ficou nenhum diamante lá dentro. Ah, eu vou embora desse lugar. Toda vez roubo meus diamantes. Tudo que eu tenho em todos os lugares. Eu vou ficar com meus diamantes no inventário e vou embora. O Naru tá indo embora. Deixa ele ir embora. Porque agora eu quero investigar a casa dele. Eu quero ver se eu encontro mais diamantes lá dentro. Primeiro, vamos usar o Cold Breaker pra entrar na casa dele. Ai, ai, tomei flechada. E agora vamos encher toda essa casa de TNT. A gente vai explodir tudo. Coloquei várias TNTs aqui em cima. E agora vamos colocar TNTs aqui embaixo. E agora eu vou acionar toda essa TNT. Só que pra isso eu vou quebrar a janela. Que agora eu já consigo quebrar de novo. E vai. Três, dois, um. Valendo. Vai explodir tudo. Ai, ai, ai. Corre. Corre daqui. Corre da casa dele. Nossa, jogou até TNTs em mim. Eu me explodi. Olha só a explosão que tá acontecendo. Voltando pra casa do Naru. É, eu acho que eu exagerei um pouco na TNT. Agora vamos investigar bem o fundo da casa dele. Pra cá não tem nada. E aqui... Ah, um túnel. Tem um túnel. É um túnel com um baú no fundo. Nossa, o Naru tinha passagens secretas ainda dentro da casa dele. Sorte que eu achei. E tem diamantes nesse baú. Pô, eu consegui todos os diamantes do Naru. Agora não tem como. Ele não deve ter mais nenhum diamante. E agora eu vou guardar os diamantes. Ah, o Naru ganhou uma conquista. Cubra-me de diamantes. Isso quer dizer que eu não tô com todos os diamantes dele. Ele ainda tem mais. Ah, não. Chega. Chega. Eu não aguento mais. Ele sempre tem mais diamantes. Não importa quantos diamantes eu pegue dele. Vamos ver qual é o último jeito. Jeito 12? O que será que é isso? Ah, um negócio de hackear. É um username logger. Então eu posso hackear a conta do Naru. Assim eu vou pegar todos os diamantes dele. Olha, gente. Eu descobri a coisa mais importante de todas. Agora eu deveria ter descoberto há muito tempo, mas tudo bem. Esse baú do fim aqui, ó. É o baú mais seguro de todos. Porque aqui só eu tenho acesso definitivamente. Ele tá guardando as coisas num baú duende. Deixa eu tirar esse jetpack das costas e ir lá falar com ele. Ô, Naru, você fez um baú duende. É, eu fiz. O que você guardou aqui dentro? Ele é a forma mais segura. Ai, meus diamantes. Ele é a forma mais segura de guardar tudo. Por exemplo, ó. Vou guardar minha armadura nele. Ó, guardei. Tenta abrir agora. Eu vou tentar pegar. Não tem nada dentro dele. Você não guardou seus diamantes aqui dentro? Guardei. Nossa, então o baú duende só aparece pra ele. Ai, eu já sei, galera. Eu vou hackear a conta dele. Eu preciso me esconder numa casinha pra ele não me ver usando essa coisa. Aqui, eu vou me esconder nessa casinha. Acho que o Naru foi embora, despistei ele. Vamos usar esse username logger. E agora eu quero hackear a conta do Naru. 3, 2, 1 e... Funcionou! Ele saiu da partida. Agora apareceu esse botão. E é pra eu entrar na conta do Naru. Acabei de entrar no jogo. Tô na conta do Naru. Tô no controle dele. E agora eu vou andando até aquele baú duende. E vou tirar tudo desse baú. Vou tirar tudo e vou jogar no chão. Pra eu pegar com a minha conta principal. Não. O Naru tá tentando entrar de novo na conta dele. Ai, eu preciso sair. Eu saí. Ah, Tuz, eu caí do jogo. Eu já tô entrando de novo, Atos. Eu tô indo lá. Naru, o que que aconteceu? Você caiu do jogo? É, eu caí do jogo. Rápido, rápido. Eu preciso pegar os diamantes que estão ali. O Naru entrou de novo. Pega tudo, pega tudo. Aí joga as outras coisas fora. Boa. Peguei. Naru? Oi? Ah, oi, Atos. O que que aconteceu? Eu deixei os itens ali pra você de presente. Eu tô indo embora. Tchau, Naru. Não, volta aqui. Vamos conversar. O Atos tá estranho aqui. Oi. Não. Cadê meus diamantes? Cadê minhas coisas de diamantes que estavam aqui no baú do Eide? Não. E agora eu vou guardar tudo na minha base segura. Finalmente. Consegui. Consegui pegar todos os diamantes do Naru. Agora eu tenho certeza que ele não tem mais nada. Eu vou deixar tudo guardado nesse baú. Boa, galera. Boa. Eu só vou sair desse lugar e eu preciso esconder esse X. Vamos quebrar tudo. Quebra o concreto. Quebra aqui. Quebra aqui. E agora é só tapar esse lugar com blocos de terra. Ninguém nunca vai achar. Eu consegui. Eu peguei todos os diamantes. Nossa, o Atos é muito burro. Ele roubou todos os diamantes do Naru pra mim e agora eu vou levar tudo embora.